Saúde, estamos de volta, o programa hoje está muito bom, a gente está colocando aí uma planilha possível também para 2023 e nesse segundo bloco a gente conversa com uma figurinha carimbada aqui do nosso Saúde e Bem-Estar, Bárbara Avigliani, psicanalista, uma estudiosa do assunto da saúde mental, alegria ter você aqui de novo conosco, Bárbara, bem-vinda. Muito obrigada, Fernando, por mais uma vez essa oportunidade. Maravilha, a gente estava falando sobre essa página em branco que acaba sendo um ano que começa, né? E é tão evidente tudo isso que as cores dos meses são distribuídos assim, janeiro ganhou uma cor muito especial, né? É, que é o janeiro branco, que é o mês que foi instituído aí como conscientização da saúde mental, né? Eu acho que sempre teve essa questão da saúde mental, mas de 2020 para cá isso ficou ainda mais latente, né? Da importância da gente ter a saúde mental, da importância da gente prevenir e cuidar da nossa saúde mental. E janeiro branco foi esse mês porque normalmente as pessoas terminam o ano de dezembro muitas vezes frustradas com as metas, com os objetivos, com os sonhos que não conseguiram alcançar ao longo do ano. E aí janeiro começa e a pessoa pensa, e aí, o que eu vou fazer agora nesse ano para não incorrer nos mesmos erros, né? Ou nas mesmas... E aí janeiro branco ganhou esse nome exatamente por isso. Para ser uma folha em branco, né? Daquele mês e para a pessoa conseguir se planejar talvez melhor e tal. E principalmente para cuidar mais da saúde mental dela, né? Porque com essa frustração vem a insegurança, vem a ansiedade, né? E todos os possíveis problemas e acometimentos. Exatamente. E toda essa percepção da importância da saúde mental mostra também que não existe mais essa separação de saúde física e saúde mental, né? É. Eu costumo falar, assim, eu sou psicanalista, né? Mas eu sou muito a favor da neurociência também. Então na neurociência a gente fala que nada anda separado. Não adianta a pessoa querer ter uma saúde mental se ela não cuida do corpo e se ela não cuida do espírito. Se ela não dorme bem, se ela não come bem, se ela não pratica exercício físico, né? Não adianta a gente separar as coisas. Tudo anda junto, né? Não adianta você querer não ser ansioso e comer mal, e comer muita farinha branca, comer açúcar. Você vai ficar cada vez mais ansioso, né? Não adianta você não querer ter depressão e você não sair de casa e ver a luz do sol e não fazer uma caminhada e não fazer alguma atividade física. Então tudo são coisas que andam juntas. E quando a gente fala de perspectiva, né? Dessa folha em branco que é 2023, que é o ano novo, a gente fala também de listas, de expectativas, sempre muito positivas, né? Qual é o limite? Você, como essa psicanalista, tão... eu diria que a palavra seria liberal, né? Porque você percorre por todos os caminhos, né? Vai da espiritualidade para a terapia cognitiva, né? Então você tem um espectro muito grande de abrangência, né? Ao contrário de algumas linhas psicanalíticas, né? Que são bem ortodoxas, né? Dentro disso, qual é a sua recomendação? A minha recomendação é a seguinte, primeiro, quem não sabe o que quer, qualquer lugar serve, né? Então a gente precisa estabelecer, não precisa nem falar metas, mas a gente precisa estabelecer objetivos, sonhos para aquele ano, né? O que eu quero na minha vida pessoal? Então hoje eu gostaria de quê? De praticar mais atividade física? Eu gostaria de dormir melhor? Eu gostaria de arrumar um relacionamento mais saudável? Eu gostaria de conhecer pessoas mais saudáveis? Eu gostaria de me dedicar mais à espiritualidade? Enfim, objetivos. E sonhos, né? A gente esquece de sonhar, né? A gente acha que o sonho é uma coisa muito intangível às vezes. Então, coloque no papel mesmo as suas metas, os seus objetivos, os seus sonhos, em todas as esferas da vida. Pessoal, profissional, familiar, social. E é importante colocar no papel, sabe? Esse ato que parece ser muito simples. Se sair da cabeça e colocar no papel, eu tenho um hábito que eu faço sempre, assim, todo ano. Na minha agenda, eu sou meio analógica, assim, para determinadas coisas. E eu tenho agenda ainda, sabe? De papel. De papel, eu gosto. Eu funciono bem com a agenda de papel. E, mas de papel de uma forma geral? Tipo, você lê jornal de papel também? Não, não. Mas livro, eu gosto de papel. Eu tenho Kindle, mas eu gosto do livro de papel. E a agenda, eu funciono muito bem no dia a dia com a agenda de papel. E no último dia lá do ano, eu, todo ano, eu coloco, por exemplo, agora de 2023, né? O próximo. Eu já estou escrevendo lá as minhas metas e os meus objetivos daquele ano. Na agenda... De 2023. Na agenda nova. Na agenda nova. Você coloca nas primeiras páginas ali? Eu coloco nas últimas. Nas últimas. Nas últimas páginas. De 2023. De 2023. Então, é a Bárbara do futuro que está escrevendo. Do futuro, exato. E hoje, agora, por exemplo, em dezembro, eu estava dando uma olhada lá na minha de 2022. O que eu consegui alcançar aqui? Que legal. De tudo que eu coloquei. E aí são coisas... Ô, Fernando, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, não. Eu quero isso, mas isso é muito difícil. Pensa lá na frente. Isso, às vezes, dá uma frustração. Por quê? Vou usar uma analogia aqui. Se você vai subir uma escada. A escada tem 30 andares. Você não vai do primeiro ao trigésimo voando. Você vai subindo degrau a degrau. Às vezes você pula dois. Às vezes você pula três. Mas é um passo a passo. A nossa vida também é assim. Às vezes a gente tem metas que parecem ser muito grandes, muito inatingíveis. E, na verdade, você tem que dividir ela em micrometas, entendeu? Martin Luther King tem uma frase ótima sobre cada degrau da escada, né? Falando que você não precisa enxergar o topo da escada. Se você estiver enxergando um degrau... O próximo. Já está muito bom. O próximo já está ótimo. Já está muito bom. Coloca seu pé lá. E uma coisa legal é saber, por exemplo, vamos supor, vou colocar uma meta fácil, simples. Eu quero ler esse ano, vamos supor, dez livros, tá? Eu penso, nossa, mas dez livros é muito livro. Para mim não é não. Eu gosto muito de ler, para mim é um hábito. Mas para quem não tem esse hábito e quer adquirir um novo hábito, pode ser difícil. Eu preciso de ter marcos. Ao longo desse ano, o ano tem 12 meses. Eu preciso de ter marcos. De janeiro até março, eu preciso ter lido quantos? De janeiro até março, pô, dez livros é quase um por mês, né? Então. De janeiro até março, você já tem que ter. Então, você precisa de marcos, assim, ao longo do seu processo, para você entender que você está alcançando aquela meta. Porque senão vai chegar lá em novembro, você vai falar assim, nossa, mas eu não fiz nada. Não, mas você determinou marcos para saber se você estava alcançando? Se você estava no caminho certo? É, exatamente. Agora, muito interessante, é quase visual tudo isso que você fala, das metas, das áreas de atuação da nossa vida, área financeira, área familiar, área social, área amorosa, afetiva. E no entorno de tudo isso, me veio uma palavra muito forte, a procrastinação. É uma investigação interessante também, quando a gente coloca essas metas, e até olhando o que não deu certo, até investigando também, puxa, está difícil essa meta aqui. A gente entender por que a gente não conseguiu ou não vai conseguir? Tá, eu vou explicar isso sob um viés neurobiológico, tá, da procrastinação. A gente tem no nosso cérebro um sistema que é um sistema dopaminérgico. A dopamina, né, você sabe muito bem, está aí há anos na área da saúde, né? A dopamina é o neurotransmissor da motivação. Muitas pessoas acham que ele é apenas do prazer e não. Tem outros neurotransmissores que são, que tem mais a ver com o prazer do que a própria dopamina. A dopamina é o da motivação, é aquele neurotransmissor que te faz agir em prol de alguma coisa. Que te faz levantar e buscar comida, que te faz levantar e trabalhar e tal. Esse sistema dopaminérgico que a gente tem, muitas vezes ele é mimado, assim, ele é viciadinho, sabe? O que que acontece? Criado com vô. Criado com vô, é um sistema dopaminérgico criado com vô. O que que acontece? Quem que é a pessoa que procrastina? É aquela pessoa que deixa pra depois o que ela pode fazer agora. Basicamente é o seguinte, Ela não consegue assumir um sacrifício, um esforço no presente pra ter a recompensa futura. Então, ela vai deixando até a última hora, por quê? Porque ela não consegue ver lá na frente, a recompensa tá muito longe, você tá entendendo? Ela quer a recompensa agora. E agora é mais fácil ela ver televisão, assistir um Netflix, comer um docinho, fazer qualquer coisa que dê prazer, ou seja, que alimente esse sistema dopaminérgico, do que fazer aquele esforço. O procrastinador, ele é mimado, por quê? Porque ele quer a recompensa momentânea. E nem sempre a gente vai ter a recompensa momentânea. A gente precisa se esforçar pra depois ter isso. E é um treino? Sem dúvida, pode ser, é um treino. Lembra de um teste que foi feito com crianças, com relação ao machimelo? Machimelo, é aquilo ali. Se ela espera, como é que é? É aquilo ali, é o sistema dopaminérgico. Só que o que é que é? Se a criança espera, ela pode comer dois machimelos. É. Mas se ela não espera, ela come só um. E você já viu o vídeo? É maravilhoso, né? O que o menino pega o machimelo e coloca assim na cara, é engraçado demais, né? E aí eles fizeram uma análise com o resultado profissional desses meninos, até fazendo uma analogia assim, do sucesso profissional de quem soube esperar. Sim, é isso. Há psicanálise, como psicanalista, eu vou dar um, vou explicar isso no viés psicanalítico também, que é o id e o superego, né? O id é aquele, de forma bem metafórica aqui usando, né? Ele é aquele diabinho que a gente tem dentro da nossa mente, né? Falando assim, vai lá, come o machimelo, vai lá, come o machimelo. Pra que esperar? Espera não, bobo, vai lá comer agora. Ou então é, não, fica aqui, vamos ver o Netflix aqui agora, em vez de ir lá e dar uma corridinha lá na rua, né? Então, o id, ele é o princípio do prazer, ele é a pulsão, ele é o desejo. Todos nós temos id. E de um outro lado, tem um personagem que é antagônico ao id, que é o superego. O superego é aquele anjinho, que fala assim, não, machimelo agora não, espera. Daqui a pouco você come dois. É aquele que fala assim, não, Netflix agora não. Por que você não vai lá dar corrida e depois você vai estar com a perna cansada e depois você vê o Netflix. Então, essa briga entre o id e o superego é o que nos torna... E quem que traz a culpa? Fala, nossa, ficar vendo televisão agora... É o superego. É o superego que traz essa culpa. Por quê? Tem essa briga entre esses dois personagens e aí vem um terceiro personagem, que é o ego, que ele chega e fala assim, não, espera aí, isso daqui, isso aqui está errado, isso daqui não está certo e tal. Então, eu vou tomar essa decisão, é o sujeito da ação consciente, é o ego. Então, o ego é o que define, mas quem joga a culpa é o superego. E tem pessoas que são mais tendenciosas, todos nós, tá, temos id e superego, salvo exceções de questões patológicas, tá, patológicas mesmo, psicopatológicas. Todos nós temos e tem pessoas que tendem mais a ter o id mais atuante. São as pessoas mais hedonistas, são os bons vivãs, são as pessoas que... Que fazem isso sem culpa também, né? São. São os mimados dopaminérgicos, entende? E tem as pessoas que tendem a usar mais o superego. O superego ser mais atuante. São aquelas pessoas mais disciplinadas, mais organizadas, mais metódicas, mais pontuais. Então, essa é a explicação da psicanálise pra isso. Então, quem procrastina é o quê? É uma pessoa que tende a usar mais o id. Sim, sim. Do que o superego. Tá. Agora, alguns distúrbios ali da própria vida, do ambiente, podem aumentar a condição de procrastinadora, né? De procrastinador, né? Totalmente. O ambiente, ele é... Hoje em dia, inclusive, né? A gente tem vários estudos que mostram que o ambiente, às vezes, é muito mais determinante do que a genética. Sim. Dependendo, né? Que salvo doenças que são psicopatológicas, que são exclusivamente genéticas, de síndromes e tal, o ambiente, ele é determinante. E você tem que modular o seu ambiente pra você conseguir fazer aquilo. Então, o procrastinador, por exemplo. Vamos supor que ele tem que assistir uma aula online, tá? Só que a televisão tá ali, o Netflix tá ali. O celular tá ali. Ele tem várias coisas ali pra tirar a atenção dele. Ele sabe disso, porque ele sabe que ele é um procrastinador. O que ele tem que fazer? Modular o ambiente. Pega o celular, coloca ele lá na gaveta da cozinha. Fecha a porta, coloca uma garrafa de água em cima da sua mesa pra você não ter que passar pela cozinha e lembrar do celular e lembrar da televisão. Então, modula o seu ambiente pra você conseguir fazer aquilo no menor período possível que você conseguir, entendeu? Sim. Pra acabar logo. Se não der pra afastar o celular, pelo menos desativa as mensagens. Sim. E é muito interessante o que você tá dizendo. Estamos dando os planos aqui, né? Caminhos, né? Territoriais pra desbravar 2023. E aí, falando sobre isso, né? O ambiente. Os endocrinologistas falam muito do ambiente obesogênico. Ou seja, se a gente leva isso ao pé da letra, a gente pode dizer que a obesidade pega, né? Por ambiente, né? Você fica perto de geladeira gorda, acaba contaminando também. Quando a gente fala sobre procrastinação, existem ambientes... Procrastrogênicos. Procrastrogênicos também, né? Existe. E é isso, né? Ou seja, a preguiça pega também, né? Sim. E não só... Vou até inserir outra coisa aqui. Não só essas coisas que fazem a gente sair do nosso caminho, do nosso propósito, do nosso objetivo. Mas também pessoas. Porque tem algumas pessoas, por mais que a gente goste delas, sejam pessoas da nossa família que não dá pra gente eliminar, né? Elimina o celular agora. Tem gente que não dá pra eliminar, né? Sogra. Nem sempre é possível. Nem sempre. Mas tem pessoas que são tóxicas mesmo. Tem pessoas que fazem mal pra nossa saúde mental, né? E tem pessoas que vão ser o capetinha na nossa mente e que vão tirar a gente do nosso caminho. Ou, nem tirar da procrastinação, mas são pessoas que vão fazer mal pra nossa saúde. Então, se eu tenho aquele objetivo, se eu tenho aquele planejamento, vão ter pessoas que vão ser os diabinhos lá pra me tirar desse caminho. E eles vão continuar sendo quem eles são. Na verdade, a responsabilidade é minha de não cair naquela tentação, entende? E a gente passa por um caminho, assim, muito interessante, do qual a gente sempre fala aqui, que é o autoconhecimento, né? Conhecer as suas emoções, olhar suas reações, né? Se a gente tá falando de planos pra 2023, talvez ali no topo da lista é essa auto-investigação, né? É, é engraçado, né? Ao mesmo tempo que eu percebo, tanto no campo psíquico, né? Mental, emocional, quanto espiritual, uma busca muito grande por esse lado de autoconhecimento, existem pessoas que ainda fogem muito, né? Tem medo de se conhecer. Tem medo, que preferem viver ali na superficialidade pra não aprofundar e não sofrer, né? Tem gente que fala assim, ah, não, eu não faço terapia não, porque vai que eu descubro alguma coisa e vai piorar a minha situação, né? Então, eu acho que tem muito esses dois e essa. Tem muita gente, tem milhares de pessoas aí em busca da expansão da consciência, do autoconhecimento, entender as emoções pra se relacionar melhor, né? E pra ter uma saúde emocional melhor. E tem gente que se esquiva. Exatamente, porque também a gente não precisa sofisticar muito esse processo de autoconhecimento. Você deu uma dica fantástica, acho que é a dica de ouro pra 2023, você anotar no final da agenda o que você gostaria que acontecesse. Lá no final de 2023, você visita essas anotações, né? E vai investigar por que que deu certo ou não deu, qual o nível que você coloca de expectativa pra realização dos sonhos, o que de energia você emprega nisso também, né? Sim, mas é uma coisa, você não vai deixar pra ir lá no dia 25 de dezembro e olhar, ó gente, essa meta aqui não foi cobrida. Não, por isso que eu falei... Será que dá tempo? Não acabou o ano também, não, né? Mas o importante, por isso que eu falei que é importante é ter esses marcos. Se você tem uma meta que vai ser em seis meses, você precisa ter os marcos ali em menos de seis meses. Você vai ser um ano os marcos ali. Por quê? Exatamente pra aqueles marcos te indicarem se você está no caminho certo ou não. Porque não adianta revisar a meta em dezembro, não. Você tem que revisar a meta em fevereiro, em janeiro. À medida que você vai começando a... É, e aí tem uma outra faceta da psicanalista Bárbara, que também é ligada ao mundo corporativo. Cobrança, planilha. Agora falou a gerente, né? Total. Agora falou a outra versão. Porque grande parte do meu trabalho, né? O público que eu atendo são empresários, executivos, políticos. Então, o meu viés, através da minha experiência toda que eu tive de vida e como profissional, é dentro de empresa. Então, não tem como eu sair desse viés. Por mais que as pessoas me busquem, às vezes, por um autoconhecimento, não tem como eu colocar ali um cronograma, um projeto estabelecido, porque eu sou movida a resultado. Sim, sim. Agora, como é que você equilibra esse resultado, essa alma corporativa com esse lado mais humano de falar assim, não pegue tão pesado com você mesma, não pegue tão pesado com você mesmo. Encontre ali o equilíbrio e, principalmente, goste da jornada, porque... Exato. Antes de vir para cá, eu estava dando uma palestra e o tema da palestra era trabalhando com diferentes gerações. Então, os problemas que hoje as empresas têm, nunca teve tantas pessoas, atualmente, nunca teve tantas pessoas convivendo ao mesmo tempo no mundo. Então, isso gera para a gente um leque, assim, de várias idades convivendo ao mesmo tempo, várias gerações. E isso dentro de empresa gera conflito. E aí, eu estava explicando a diferença de cada geração. E uma das coisas que eu falei que a gente... Não existe formas de pensar e comportamentos certos ou errados de cada geração. São diferentes, cada um tem o seu. E cada um tem que aprender com o outro. E uma das coisas que eu comentei, que os baby boomers ou tradicionalistas, que é a turma aí mais sênior, né? Que hoje tem entre 55 e 70 anos, vamos colocar assim. Tem que aprender com os millennials, que foi quem nasceu depois do ano 2000, é aproveitar a jornada. Porque eles, essa turma nova aí, eles não entram em nenhum projeto se a jornada não for prazerosa. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso tem muito valor, né? Pode, a gente pode até pensar, puxa, é meio irresponsável. Eu tenho uma discussão interessante com o meu filho que pensa isso. Acabou de formar em Direito, formou na PUC de São Paulo e chegou, pai, não quero ser advogado não. Oi? Como, filho? Depois de pagar tanta faculdade... Eu acho que eu quero fazer cinema. Tá bom. Vamos ver o cinema então, vamos pensar. Mas vai chegar uma hora, ele tem 24 anos, vai chegar uma hora que ele precisa entender que as pessoas precisam, né? Ter a subsistência. Mas é característico de uma geração. É. É, e assim, uma coisa muito cruel que acontece aqui também, eu acho, no nosso sistema educacional, é você ter que decidir a sua profissão com 17, 18 anos. É muito cruel isso, né? Até hoje eu ainda não sei exatamente o que é que eu quero, porque, sério, você sabe tudo o que você quer? Não, eu sei muitas coisas que eu não quero e já eliminei, né? Sim, sim. Que eu já fazia, eliminei. E eu sei, hoje eu estou muito feliz, você sabe, eu sou muito realizada profissionalmente, mas tem muita coisa que eu ainda quero fazer. É, porque as coisas se apresentam de formas diferentes. Isso é legal, quem sabe isso daqui. Eu não tinha pensado em design de óculos? Pô, quem sabe eu posso trabalhar com isso também. Isso que me ocorre, assim, sempre, né? Então, o ano de 2023 suscita todas essas possibilidades, né? Sem dúvida. De cursos, né? Agora, é bom também mensurar a expectativa. Gosto sempre de lembrar, mulheres quando vão para licença maternidade, trabalham muito, né, no meio corporativo, ah, vou sair de licença, vou aprender a falar grego, vou fazer tricô, bordado. Gente, mas na maternidade não vai conseguir fazer nada disso. Mas licença maternidade, ela só descobre depois. É lógico. Que não tem tempo para fazer nada, seis meses depois, né? Então, a ideia é não descobrir, como você disse, lá para outubro, novembro, que não deu para fazer as metas todas, né, que a gente queria, né? E o tempo está passando muito rápido, né? Assim, quando a gente vê, de fato, ele está passando muito rápido. E se a gente não tiver um planejamento, a gente não consegue executar, gente. Para a gente caminhar aqui para o fim, Bárbara, vamos dar uma dica de ouro, assim, que você também, agora outro aspecto, você, uma atleta, né, triatleta, as pessoas colocam muito na listinha lá, vou começar a fazer atividade física e vou parar de fumar. Está lá anotado na lista de muita gente para 2023. O que você pode dizer para essas pessoas que colocaram metas como essa para o ano de 2023? Primeira coisa, essa pessoa que tem essas, principalmente essas duas metas que você deu o exemplo, elas têm que entender o benefício que elas vão conseguir alcançando essa meta. Se ela não consegue enxergar, literalmente, o benefício, todo mundo sabe que fumar faz mal. Isso não é novidade. Mas qual que é o benefício para a vida dela? Ah, eu vou ter uma saúde melhor, vai ter menos alcatrão e nicotina. Beleza, mas na prática, o que vai mudar na sua vida se você parar de fumar? Se essa pessoa não entender que ela vai conseguir, eu já escutei de um cliente que fumava, que ele parou de fumar, ele era obeso, fez bariátrica, fumava e tal, e hoje ele é magrinho. E ele falou assim, Bárbara, sabe qual que é a melhor coisa que me aconteceu? Eu sentar no chão e brincar com o meu filho. Eu não tinha essa mobilidade. Só que aí eu pensando nisso agora, ele não sabia desse benefício, ele não pensou nisso lá atrás, na hora que ele decidiu, na hora que ele tomou essas decisões. Mas a pessoa precisa entender o benefício, porque se ela não entender o benefício que ela vai ter para ela, não é geral, é para ela, no alcance daquela meta, o sistema dopaminérgico dela vai ser bugado em algum momento. Ele vai trair ela, entendeu? Então, é enxergar. Se você quer ir na academia, o que de fato, qual que vai ser o benefício? Os benefícios. E aí agora, pergunta chave, quando é que começa? Tem 12 meses, 365 dias, umas 50 semanas. Em qual semana começa, em qual dia começa? Hoje? Hoje. Por que não hoje? Você vai deixar para amanhã? Alguma parte vai dizer, o diabinho vai falar, ah, por que hoje? Olha só, na Copa, né, nessas... A gente teve quantas semanas aí, gente, que o Brasil jogou no final das contas? Ele jogou? Três, duas semanas, três? A gente esperava mais, né? Enfim, mas foram duas, três. Eu falo, todo mundo falava assim, nossa, que beleza. Eu falava assim, gente, eu nunca comi tanto, eu nunca bebi tanto, e todo dia é festa, e todo dia vai para casa de alguém, come, bebe, come, bebe. Quando acabou, eu fiquei triste, óbvio, mas ao mesmo tempo eu falei assim, nossa, gente, que bom, porque eu não aguento mais. Estava demais para mim, para o meu estilo de vida. Aí eu falei, quando, o dia que ele perdeu, que foi uma sexta-feira, eu falei assim, até o Natal, eu não vou comer doce, e eu não vou beber nada alcoólico. E é uma fase difícil, né, porque esse mês é um mês que todo mundo encontra, né, assim. E aí quase todos os dias eu continuei saindo por conta desses encontros, e não bebi nenhum dia, nem comi doce. E vem as pessoas, né, e falam, ah, mas por quê? Mas agora? Você vai fazer agora isso e tal? Gente, por que não hoje? Por que não hoje? Por que não hoje? Se eu deixar para depois do Réveillon, vão ter sido aí mais dez dias de... É, a dica é essa. Por que não hoje? Essa é a frase para 2023. Bárbara, muito obrigado, valeu, sucesso. Um ótimo 2023 para você. Para nós. Para todos nós, valeu. E para você que está acompanhando a gente também, a dica e o pedido aí para você interagir conosco. A gente está te esperando. Até a próxima. Até a próxima.